Flaco Lopes revela a proposta do River Plate e teve dúvida em ficar no Palmeiras. Passou muitas coisas pela cabeça. Atacante também abriu o jogo sobre problema que brecou seu avanço na temporada de 2024. Flaco quase deixou palestra. O Palmeiras se despediu de Hendrick recentemente e a torcida ao viver de vive a expectativa sobre quem será o camisa 9 do restante da temporada palestrina. O clube se movimenta no mercado tentando alternativas, mas até o momento, nada surgiu de concreto nos bastidores das Alamedas. No entanto, o Verdão tem um jogador em seu elenco que embora tenha características muito distintas da joia, pode voltar a performar como outrora e turbinar o ataque do palestra. Flaco Lopes, que teve um início de temporada promissor, mas acabou perdendo o protagonismo. O argentino foi uma das peças-chave do alviverde no tricampeonato do Paulistão, tanto que terminou a competição como artilheiro balançando as redes em 10 oportunidades. O bom desempenho atraiu uma oferta pesada ao atleta, que revelou que por pouco não aceitou proposta do River Plate. O que fez o argentino ficar? Quando chegou a proposta passou muitas coisas pela cabeça. Quando chega algo assim pesa muito, mas meu objetivo sempre foi ficar aqui no Palmeiras, iniciou o atacante, durante o programa Boleiragem. Na sequência, Flaco explicou que Abel Ferreira foi fundamental para que não deixasse a academia de futebol. Eu tenho muita vontade de triunfar aqui no Palmeiras e mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Quando eu falei com o Abel, ficou tudo mais claro para mim, e nem tive que pensar nisso. Estou feliz aqui. Mas Flaco acabou perdendo o protagonismo, por conta de uma lesão que barrou sua evolução durante a temporada, que pintava como promissor após o destaque alcançado na competição estadual. Lesão complicada e sabedoria de Abel Ferreira. O centroavante explicou o problema. Eu tive uma pequena lesão que foi uma fissura em uma vértebra no pescoço. E como é tão difícil essa disputa, eu continuei dois ou três jogos com a dor. Eu senti a dor e queria jogar. Quando você demora tanto para ter essa sequência, você não quer sair nem morto. Depois eles viram que eu tinha essa lesão e fiquei três ou quatro jogos fora e agora estamos voltando ao mesmo nível, revelou. Veja também. Mais uma vez, entrou em cena Abel Ferreira para aplacar a ansiedade de seu atleta com sabedoria. Abel sempre fala para mim da maturidade do jogador. Às vezes a gente pensa que tudo tem que ser na hora que a gente quer, que o torcedor cobra e ser tudo que o torcedor espera. É uma questão de entender isso. Quando entendi fiquei muito mais tranquilo que minha hora iria chegar igual no começo do ano. Eu vou ser muito importante para esse time. Eu me preparo todo dia para dar o meu máximo e fazer história nesse clube, concluiu o argentino goleador. Palmeiras pode bater recorde e faturar 500 milhões de reais com vendas de jogadores em 2024. Verdão pode bater recorde no futebol brasileiro caso duas negociações se concretizem. Base do Palmeiras O Palmeiras tem uma das melhores bases do futebol brasileiro nos últimos anos, com muitos bons jogadores sendo revelados e gerando receitas para o clube, como Gabriel Jesus e Gabriel Véron. O caso mais recente é o de Hendrick, que foi vendido ao Real Madrid por cerca de 260 milhões de reais, e é considerado uma das maiores promessas brasileiras recentes. Na última partida com a seleção brasileira, o Hendrick igualou Pelé em feito histórico. Assim, o Alviverde vai se tornando um dos times que mais arrecada com a venda de jogadores da base. E com outras duas possíveis vendas na janela de julho, o clube vai bater seu próprio recorde. Receitas em 2024 O Palmeiras projetou uma meta de receitas com a venda de jogadores de 295,1 milhões de reais em 2024. Mas esse valor já foi superado e pode aumentar ainda mais com a venda de mais dois nomes do elenco. Assim, o clube baterá seu recorde de arrecadação anual. Até o momento, o Verdão garantiu 340 milhões de reais com as vendas de Hendrick, Real Madrid, Arthur Zenit, Kevin Shakhtar, Merentiel, Boca Juniors, Angulo, Orlando City, Matheus Fernandes, RB Bragantino e Breno, Shabab Al-Ali. Mas outras duas saídas podem aumentar esses números. Luiz Guilherme vai para o West Ham em um negócio de 132 milhões de reais fixos e mais 40 milhões de reais em bônus. Já o zagueiro Luan deve ir para o futebol mexicano por 18 milhões de reais. Assim, o Alviverde ficaria com cerca de 8 milhões de reais, pelos 70% dos seus direitos. Outra venda que está perto de ser realizada é a do jovem Estevão para o Chelsea, com o valor de aproximadamente 350 milhões de reais com o valor fixo, bônus e metas. Mas o clube tem 70% dos direitos do jogador, os outros 30% são do meio atacante e da família. Porém, essa venda só entrará no balanço de 2025. Recorde. Caso as transferências de Luiz Guilherme e Luan se concretizem, o Palmeiras vai chegar à marca de 500 milhões de reais arrecadados com a venda de atletas em 2024. Sendo assim a maior marca da história do clube e também do futebol brasileiro. Veja também. Esses foram os anos em que o time mais lucrou com a venda de jogadores. 2023, 187,020 milhões de reais. 2022, 173,865 milhões de reais. 2021, 139,148 milhões de reais. 2020, 148,593 milhões de reais. Bastidores do Super Mundial de Clubes de 2025 preocupa Palmeiras e demais participantes da competição, entenda o caso. FIFA já teria reduzido o valor da participação dos clubes na competição segundo veículos europeus. Palmeiras de olho no mercado. O Palmeiras é o time mais vencedor do país. E desde 2020 levanta pelo menos um troféu por ano. Mas a torcida do Palmeiras se mobiliza para levar o time à conquista mais importante da sua história em 2025. O Campeonato Mundial de Clubes que será disputado ano que vem nos Estados Unidos. Para isso, o Palmeiras já pensa em uma reformulação para sua equipe. Em janeiro, Leila Pereira fez cinco contratações. Os atacantes Lázaro e Bruno Rodrigues, o meio-campista Rômulo, o lateral Caio Paulista e o volante Aníbal Moreno. Desses, apenas Bruno Rodrigues teve pouca minutagem por conta das lesões que vem tendo. Na janela doméstica, Felipe Anderson foi contratado. No entanto, como na época pertencia a Lázio, o jogador só irá poder jogar pelo Palmeiras após a janela de transferências do dia 10 de julho abrir. Para a próxima janela, o alviverde ainda quer o lateral-direito Giei, o meio-campista e um atacante. Por outro lado, Luiz Guilherme e Luan estão por detalhes de deixar o maior campeão do Brasil para jogarem no West Ham e no Toluca, do México, consequentemente. FIFA não conseguiu receitas para novo Mundia de Clubes. O Palmeiras quer chegar pronto para o Mundial, mas o torneio ainda não está pronto. E a premiação do torneio vem causando uma certa frustração nos 29 times já classificados para o torneio. O projeto da FIFA não parece algo sólido. A ideia da FIFA é realizar o torneio entre os meses de junho e julho de 2025, nos Estados Unidos. Ou seja, essa bola irá rolar em um ano. E mesmo com a proximidade da competição, a organização sofre para levantar o dinheiro necessário para se tornar interessante as maiores potências europeias e fazer frente à Liga dos Campeões da UEFA. Na manhã da última segunda-feira 10, por exemplo, Carlo Ancelotti afirmou que um jogo do Real Madrid equivale ao prêmio total que a FIFA está oferecendo para a competição. 20 milhões de euros. Alguns clubes europeus, mesmo que confirmados, estão pessimistas quanto ao futuro da competição. Outro fator que leva à preocupação é que apesar da promessa de reunir vários dos maiores astros do futebol atual, o Super Mundial ainda não conseguiu vender seus direitos de transmissão e nem anunciou nenhum contrato de patrocínio específico. Ou seja, está zerado em receitas o que vem fazendo todos os dirigentes ficarem com um pé atrás enquanto ao futuro. FIFA deve pagar apenas 55 milhões de reais para o Palmeiras por participação na competição. Por fim, um dos fatores que mais deixam os times preocupados é que a FIFA prometeu um valor alto de premiação de entrada para convencer as equipes a jogarem a competição mesmo com um calendário apertado e por isso agora precisam cumprir com o acordo. Veja também. Os primeiros rumores a respeito do torneio global apontavam que cada time participante receberia um cachê de 50 milhões de euros. Mais que o dobro da premiação paga pela UEFA ao vencedor da Champions e o suficiente para convencer qualquer clube que jogar o Super Mundial é uma boa ideia. No entanto, vários veículos da imprensa europeia têm bancado que a remuneração que paga pela FIFA será ainda menor, de 10 milhões de euros. 57,6 milhões de reais. Palmeiras de Leila Pereira pode ser processado pelo Juventude. Entenda o caso. O time do Sul está de olho na situação e caso pode parar na Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Problema para o Alviverde. O Palmeiras volta a campo apenas na quinta-feira, 13h, diante do Vasco, às 21h30, horário de Brasília, no Allianz Parque. Em jogo válido pela oitava rodada do Brasileirão Série A 2024. Apesar disso, o dia do Alviverde foi agitado. Segundo publicado pelo GE, o Juventude pode processar o Palmeiras por conta de uma negociação de Cauã Santos para o futebol árabe. A equipe gaúcha está pedindo cerca de 3 milhões de reais, que seria 30% que o time alega ter direito. Dessa maneira, o Juventude pode levar o caso para a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Detalhes do caso. Após disputar a copinha pelo Palmeiras, Cauã Santos foi vendido ao Shabab Yaw Ali, dos Emirados Árabes. Dessa maneira, a negociação foi em torno de 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de reais de reais, conforme informado pelo GE. A princípio, quando tinha 13 anos, Cauã Santos assinou com o Palmeiras. Assim, o Juventude continuou com os 30% dos direitos econômicos do ponta-esquerda. Valor que, segundo a equipe gaúcha, não foi pago pelo Alviverde. Apesar da rápida passagem pelo clube brasileiro, o jovem atacante recebeu uma oportunidade com Abel Ferreira. No Campeonato Brasileiro de 2023, na derrota para o RB Bragantino, o atleta entrou já no apagar das luzes. Chega de treino. Dentro de campo, o objetivo é melhorar o desempenho na competição nacional. Atualmente, a equipe de Abel Ferreira ocupa a sétima posição com 11 pontos conquistados. Para o torcedor, a principal expectativa é para o possível retorno de Dudu, que não atua desde 2023 devido a uma grave lesão no joelho. O atacante pode ser relacionado e atuar alguns minutos. Palmeiras quer 18,5 milhões de reais por Luan e Abel Ferreira já tem substituto. Com a saída encaminhada do defensor para o futebol mexicano, o técnico Abel Ferreira já definiu substituto no elenco do Verdão. Palmeiras quer 18,5 milhões de reais por Luan e Abel Ferreira já tem substituto. Com a saída encaminhada do defensor para o futebol mexicano, o técnico Abel Ferreira já definiu substituto no elenco do Verdão. Zagueiro vai deixar o Palmeiras. O Palmeiras está cada vez mais próximo de confirmar a venda de um jogador para o futebol mexicano. Trata-se do zagueiro Luan, atualmente com 31 anos, que entrou na alça de mira dos rivais América do México e Toluca. A diretoria Alviverde já deixou clara sua pedida para negociar o defensor. O clube avisou que aquele que pagar o preço da multa recisória, estabelecida em 3,5 milhões de dólares, cerca de 18,5 milhões de reais na conversão atual, terá o jogador. Entretanto, a expectativa é que ambas equipes mexicanas cheguem até o valor pedido pelo Palmeiras. Diante deste cenário, o responsável por bater o martelo e definir seu futuro será o próprio jogador. O substituto de Luano Palmeiras. De acordo com informações publicadas pela reportagem do site Globo Esporte, o técnico Abel Ferreira contava com Luan. O zagueiro era visto como substituto natural de Gustavo Gomes, convocado pelo Paraguai. Com a nova baixa, Abel Ferreira não quer saber de perder tempo e já prepara um novo jogador para o grupo. Trata-se de naves que é volante de origem e após se destacar como zagueiro nas categorias de base, subiu os profissionais. O jovem de 22 anos soma apenas 23 partidas pelo time principal do Verdão, mas já agradou a Abel Ferreira. Diante da confiança do treinador, a diretoria renovou o contrato do defensor até 2028. Veja também. Com a convocação de Gomes que se prepara visando a disputa da Copa América e a venda de Luan, Naves deve ser titular ao lado de Murilo na próxima quinta-feira, 13, diante do Vasco.